Oi amores, tudo bom? Há um tempo atrás pediram lá no canal o vídeo Torta na Cara e eu convenci o Jefferson a vir gravar e a gente vai gravar aquele que é tipo... soltando várias palavras, sabe? Quem parar de falar leva a Torta na Cara. Eu sou péssima nisso e eu acho que vou levar muita Torta na Cara, então vamos ver quem vai ganhar, né? A brincadeira funciona assim, cada um vai falando uma palavra aleatoriamente e quem errar ou demorar pra falar leva a Torta na Cara. Ah, e quem repetir também, tá? Vale lembrar que quem repetir palavra também leva a Torta na Cara. Isso, ou falar a palavra errado, enfim, qualquer coisa é motivo de Torta na Cara. Então... Vamos ao jogo. Vamos lá. Quadro. Luz. TV. Câmera. Computador. Computador. Opa! Amor, não capricha muito, tá? Acho que já deu. Já deu. Já deu! Já deu! Com carinho. Com carinho. Por favor. Você passou no meu daria. É só assim pra não botar na boca. Tá, vai. Agora eu começo, né? Já levei Torta na Cara e me ajudo se eu começar. Guarda-roupa. Espelho. Troféu. Câmera. Bolsa. Caixa. Lixo. Troféu. Sapato. Você repetiu o troféu. Tira o boné, querido! Te aconselho a tirar o boné, o bonzinho. Nem abacalhei tanto com essa cara de filho abacalhado um pouquinho mais. Então vamos lá. Terceiro round. Tá um a um, hein? Impressor. Bolsa. Luz. Câmera. Prateleira. Prateleira. Sapato. Quatro. Espelho. Post-it. Bota. TV. Computador. Caixa. Computador. Falhou. Computador. Computador. Travou o meu dedo. Ah, 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 ah. Que lida. Que lida. Eu começo? Pincel. Rua. Sombra. Carro. Computador. Bicicleta. Lixo. Lima. Bolsa. Papel. Sapato. Impressor. Espelho. Luz. Troféu. Câmera. Computador. Ação. Que lida. Computador. De novo? Deu? Será que você foi legal? Não. Tô com dó dela. Até que ele tá sendo legal, né? Eu começo de novo, que foi, né? Perdi de novo, fazer o quê? É, câmera. Grama. Computador. Terra. Bolsa. Luz. Espelho. Prédio. Sapato. Casa. Sombra. Quadro. Esmalte. Post-it. Unha. Pincel. É, bolsa. Espelho. Bolsa. É que trauma, cara. Olha, tem bastante já. Nossa, vai lá. Nariz não. Ele tá sendo bem legal. Falei, vai treinando, vai treinando. O que que eu não faço por vocês, né? Vocês perdem ver o que passa vergonha, levar a torta da cara, que eu não sei jogar isso. Então vai. Macaco. Bolsa. Luz. Computador. Troféu. Passarinho. Mesmo. Você travou. Não. É porque você só fala isso. É claro, eu só levo no computador. É que você só fala isso. A minha mesa tá aqui na casa. Então, então... Vocês viram que ele travou, né? Tá na edição e tem como provar. Plástico. Necessário. Lixo. Bolsa. Câmera. Sapato. Pincel. Blusa. Escova. Calça. Lanterna. Já fez sapato? Já era, nega. Não, de baixo pra cima não. Sem ir no nariz. Pula no nariz. Na orelha também deu, que eu preciso ouvir. Na orelha também deu, querido. Tá, já deu. Pincel. Luz. Batom. Câmera. Base. Lente. Corretivo. Pincel. Ah, agora tá dois pra você e agora vou... Ah, nem lembro quantos que tá mais. Mas vai ter que ver isso na edição. Espuma. Tá, vai. Vai. Espuma. Base. Luz. Corretivo. Olho. Pincel. Coruja. Unha. Cobertor. Esmalte. Mesa. Sapato. Lente. Calça. Lente. Mofo. Blusa. Troféu. Sutiã. Pincel. Calcinha. Espelho. Sapato. Copo. Bolsa. Lanter. Necessaire. MEC. Chocolate. Caixa. Luz. Toalha. Câmera. Fio. Computador. Controle. Pincel. Carro. Eu já tinha falado pincel, é que já chega um limite que você já não tá nem sabendo o que você tá falando, o que você não tá falando, né? Poxa, já é. Não seja assim. Tá. Cansei de ser bonzinho, baby. Não ouvido, não. Meu papelo não. Câmera. Prédio. Tripé. Luz. Mano pé. Azul. Edição. Verde. Vídeo. Troféu. Colorido. Luz. Campanha. Sutiã. Eu cansei de ser bonzinho. Eu não lago. Você passou na minha cabeça soja. Cadê o prato? Cadê o prato? Não, é o prato. Tá, vamos lá. Toalha. Mesa. Sapato. Comprador. Lente. Vídeo. Escova. Edição. Pente. Sapato. Prédio. Blusa. Passarinho. Camiseta. Blus. Blusa. Chega do prato da cara. Cadê o Dória, gente? É boi? Se a brincadeira começar a ficar boa, ele esquece do dó. Então vamos lá para o trigésimo nono round, que a gente já perdeu as contas faz tempo. É muita torta na cara, gente. Eu não estou mais sabendo o que é o que é. É muita espuma na orelha, digo, na cabeça. E a gente perdeu as contas. Mas vamos continuar. Tripé. Prédio. Luz. Casa. Cadeira. Ninja. Cama. Pokémon. Câmera. Digimon. Pai, eu não sei se você não tinha falado uma coisa, esse é Pokémon, Digimon. Ué? Cara, ele está avacalhando comigo. Olha como ele está enchendo. Eu não deixo assim para ele. Vocês estão vendo, né? Está sendo cruel. Já deu, né? Já deu, né? Já levei muita torta na cara. Sei que fui eu que perdi. E ele está assim, com pouca torta, né, gente? Acho que eu vou aproveitar agora para fazer a barba. Bom, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido divertido para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, tá? Por favor, porque a gente merece, né? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.